Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos. Sexta-feira, dia de passear aqui no Mundo Cooperativo. E sabe qual é o nosso destino hoje? As praias de São Francisco do Guaporé, em Rondônia. Vamos acompanhar a desova das tartarugas. Nesse período, durante a estação de seca na Amazônia, que as praias aparecem ao longo do rio Guaporé. O cinegrafista Gladysson Souza e a equipe do CIC Rural foi até o município de São Francisco, que fica às margens do rio, para registrar um dos maiores espetáculos da natureza. E aqui no estúdio, tem um bate-papo sobre outorga de água. A outorga é um ato autorizativo. Todo o uso da água hoje, é necessário que você faça a regulação dele. A água, a gente percebe no dia a dia que tem períodos de estiagem, que chove menos. Então, muitos rios não têm aquela disponibilidade adequada. O produtor rural teve que se reinventar com a pandemia, mas, pelo visto, o processo de vendas online veio realmente para ficar. Um produtor teve um resultado surpreendente, depois que passou a divulgar os produtos nas redes sociais e presenciou até mesmo aumento na área de cultivo. Na Horta da Fazenda, em Monsenhor Paulo, Minas Gerais, a produção era para consumo próprio. Se transformou num grande negócio. A gente já tinha uma pequena horta com produtos para consumo. Com a pandemia, a gente tem uma loja na cidade e minha esposa teve que ficar em casa com minha filha, que não estava podendo ir mais na escola. Com isso, ela, na internet, criou a ideia do box de verduras. Desde o começo, o Bruno optou por trabalhar com produtos orgânicos, sempre pensando na sustentabilidade. Na nossa horta não entra nada de produto, nem de defensivos e nem de adubos químicos. Tudo é orgânico. Todas as folhas que não são produzidas para a venda, que perdem a qualidade para a venda, que a gente preza muito a questão de qualidade, elas servem tanto para a alimentação das galinhas e dos frangos, quanto para a própria adubação da terra. Depois de começar a divulgar os produtos da horta pelo celular, o Bruno viu a clientela crescer. Com mais entregas, mais trabalho também. Conforme foi aumentando as vendas, a gente viu que foi dando certo, os clientes gostando. Aí a gente foi aumentando a horta. Nesse intervalo de um pouco mais de um ano que a gente está trabalhando, a gente já teve que aumentar a horta duas vezes. E com isso, a necessidade também da tecnologia andar junto com a gente. A gente investiu no sistema de irrigação, tudo preparado realmente para a gente conseguir entregar o melhor produto para os nossos clientes. Todos os produtos são higienizados logo depois da colheita, selecionados e embalados de acordo com o pedido do cliente, feito por meio de um aplicativo. Além de não precisar sair de casa, as verduras e legumes chegam aos consumidores pouco tempo depois da colheita. Nós viemos acompanhar algumas entregas. Essa é a hora que a gente percebe a praticidade de fazer os pedidos pelo aplicativo. Só para vocês terem uma ideia, do momento da colheita até a entrega, se passaram apenas duas horas. O cliente recebe tudo em casa e o melhor, produtos fresquinhos. Tiago, facilitou muito para você fazer esses pedidos pelo aplicativo, né? É bem melhor, viu? Aqui é muito mais prático, a gente economiza bastante tempo pedindo pelo aplicativo e recebendo em casa. A Ellen, que é dona de uma academia em Varginha, Minas Gerais, recebeu a indicação para consumir produtos orgânicos da nutricionista. E isso fez muita diferença na saúde dela e de toda a família. Em casa a gente sempre buscou muita qualidade dos produtos e a gente, por indicação, ficamos sabendo da hortinha raízes e a gente está apaixonado pela qualidade e da forma que chega, o cuidado que chega. Além de cuidar, é preciso ter muita dedicação ao cultivo. E quem faz esse trabalho é o seu Sebastião, gerente da fazenda há mais de sete anos. E aqui ele deposita todo o carinho na lavoura. Ah, eu gosto de mexer aqui, viu? A Estêmia está mexendo aqui, eu gosto aqui, viu? Que nem a hora de verdura, você tem que zelar todo dia, você não pode faltar sem mexer, que para as verduras ficarem bonitas, tem que cuidar todo dia, viu? A expectativa do Bruno agora é fazer com que a produção tenha mais alcance através da internet. A gente fala que tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com carinho, tudo é retribuído. Então, às vezes, a minha esposa vem aqui e fica conversando com o pé de alface, parece que fica louca, né? Mas a gente conversa mesmo com as plantas e tudo mais que, com certeza, elas devolvem para a gente. E daqui para frente, qual que é a ideia? Continuar crescendo, se Deus quiser, né? Outorga de água. O que é? Quais são os benefícios? Quem pode ter direito ao uso da água? Para tirar todas essas dúvidas, eu convidei o Fábio Anerti, ele que é diretor-presidente da Ager, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, aqui do Espírito Santo. Fábio, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Começar a explicar para quem está em casa, o que é a outorga de água? A outorga é um ato autorizativo, né? Todo o uso da água hoje, ele é necessário que você faça a regulação dele, né? A água, a gente percebe no dia a dia que tem períodos de estiagem, né? Que chove menos. Então, muitos rios não têm aquela disponibilidade adequada, né? E para promover uma distribuição mais equilibrada e mais justa da água, e para oportunizar que cada usuário, cada empreendedor, seja ele da agricultura, da indústria ou do saneamento, faça o uso da água, a outorga, basicamente, essa autorização, porque ela verifica se a quantidade de água disponível que tem ali, ela é suficiente para atender aquele usuário e também permite com que outros usuários também possam ter acesso à quantidade de água adequada para os usos deles. E como ter essa autorização, Fábio? Essa autorização, ela é emitida pela Ager hoje, né? Nós conseguimos simplificar bastante esse processo, né? Hoje, o requerimento, ele pode ser feito online. Então, assim, o agricultor, por exemplo, antes a gente precisava que o agricultor se deslocasse lá do interior do estado para vir aqui na capital, né? Para fazer o requerimento da outorga. Hoje não. Hoje, ele já pode fazer isso no site da Ager mesmo. Ele tem um formulário em que ele preenche as informações básicas e a nossa equipe de análise, então, analisa isso e vai se comunicando com ele de forma online. Então, o processo hoje está muito facilitado, né? E está mais ágil também. Porque o que a gente quer, a gente quer que mais usuários cada vez mais entrem no sistema. Porque isso é bom para todo mundo. Na medida em que a Ager, ela consegue enxergar o universo de usuários de água, do Espírito Santo, a gente consegue planejar melhor essa distribuição e o estado, ele passa por esses períodos mais críticos de maneira mais confortável. Hoje, existem quantas autorizações concedidas, Fábio? Pois é, hoje nós temos aproximadamente 3 mil usuários dentro do nosso sistema. Existem alguns processos que ainda estão sendo analisados. E a gente sempre incentiva para que o usuário busque essa regularização. Então, por exemplo, o agricultor, para ele acessar um crédito no banco, para ele conseguir aquela taxa mais barata de energia para fazer irrigação com a tarifa verde, o banco ou a própria companhia elétrica vai exigir que ele tenha essa autorização, essa regulação. E hoje a gente já vê uma tendência do mundo atual que essa temática da sustentabilidade está cada vez mais forte. Ela é um fator competitivo. Então, assim, aquele empreendedor, seja ele da agricultura, do agronegócio ou de uma indústria, que ele procura ter a sua outorga, a sua licença ambiental, ele passa a ter uma agregação de valor competitivo, porque ele está demonstrando com isso que ele se preocupa em seguir as normas ambientais. E ele está tomando uma atitude sustentável, porque com a outorga, a captação de água dele passou por um processo de análise. Isso significa que ele consegue usar aquela água para a sua atividade produtiva sem prejudicar outros empreendedores também. Então, isso é muito bacana. É uma visão de solidariedade, é uma visão coletiva de bacia. A gente pode dizer que é uma segurança para o produtor. É uma segurança, é uma segurança, porque ele, ao ter esse documento autorizativo, ele está, do ponto de vista legal, regular. Isso significa que aquela captação dele passou por um processo de análise, então ele tem uma segurança hídrica de ter aquela disponibilidade de água. É claro que a gente sempre tem que estar prevendo os eventos extremos, aqueles eventos fora da curva, que infelizmente nós vivemos hoje um processo de alteração global do clima. Isso tem influenciado na dinâmica de chuvas e a gente tem experimentado com mais frequência eventos mais severos de seca e de inundações. Então, por isso que ter cada vez mais controle e conhecer cada vez mais como a água está sendo usada no Estado passa a ser muito importante para a gente administrar melhor e para a gente dar mais segurança aos empreendedores. Se o produtor der a entrada hoje, em quanto tempo mais ou menos sai essa autorização para ele poder usar a água captada do rio? Olha, o requerimento online é feito hoje e nós temos um prazo máximo de 15 dias para dar resposta. Então é rápido mesmo. É bem rápido. Nós estamos buscando encurtar cada vez mais esse prazo. Essa resposta é dada num primeiro momento como a declaração que já dá a condição apta para ele fazer o uso da água numa quantidade que o rio já oferece e se houver necessidade de ajuste nesses valores, esse ajuste é feito e depois é emitido a portaria definitiva. Então o processo hoje está bem rápido e a gente está buscando cada vez encurtar mais esse tempo e simplificar e desmistificar esse processo. É bom lembrar que a outorga não é nenhum bicho-papão, muito pelo contrário. A outorga é um ato em que você demonstra que você está querendo produzir corretamente, que você está agregando valor ao seu produto e você está agregando valor competitivo. E a GER ela quer estar do lado do usuário da água porque o usuário de água é o ator mais importante nesse processo que afinal de contas é a água que move todas as nossas vidas. Não só a nossa como indivíduo, mas qualquer cadeia produtiva hoje precisa de água, seja na agricultura, na indústria, no saneamento, na geração de energia elétrica. Então a água está presente em tudo. E o usuário de água para nós é o ator mais importante nesse processo. Então a GER ela criou esse mecanismo mais simplificado, esse canal de diálogo aberto com os usuários para que a gente busque uma maneira de facilitar a vida deles, mas com controle ambiental e com controle de recursos hídricos. E Fábio, você acredita que o produtor rural, puxando sardinha aqui para o nosso programa, ele está mais consciente de que ele precisa pedir essa autorização para poder usar a água de forma mais racional e que todo mundo tenha água? Sim, ele está mais consciente, até porque os eventos de seca, muitas vezes o aberto chega e as pessoas sentem isso na pele. E o produtor rural, a gente tem uma compreensão muito clara da importância dele e da importância da água para o processo produtivo. A forma, o alimento que a gente tem hoje depende do agricultor, do produtor rural. Então assim, ele para produzir, ele precisa de água também. Então a gente está com um olhar muito cuidadoso, e assim, bem aberto, bem parceiro do produtor rural para tentar ajudá-lo no máximo possível. Então assim, a gente percebe que já há uma consciência maior, há um entendimento maior, mas esse diálogo que a gente está tendo aqui é uma grande oportunidade também de divulgar, que muitos às vezes não conhecem, tem muitos usuários ainda que não têm autógrafo, aquele produtor rural que não conhece. É importante que ele venha conhecer os órgãos que estão na ponta lá, como o Incapero, o IDAF, as próprias prefeituras municipais são parceiras da Ager nisso. A própria Ager, ela tem rodado também no interior do Estado, procurando orientar, tirar as dúvidas e fazer com que esse produtor, ele faça o requerimento do autógrafo. Essa ação educativa é muito melhor do que uma ação punitiva. Com certeza. A nossa filosofia é sempre essa, trabalhar com a orientação primeiro. Até porque essas regras ambientais, elas não são tão antigas, mas também não são muito novas. Então, assim, elas são relativamente recentes. Então, alguns produtores, eles não conhecem todas essas normas no detalhe. Então, cabe a gente a orientar primeiro, a trazê-los para dentro do sistema, a criar um mecanismo mais facilitado e ágil para que eles consigam essa outorga e para que a gente faça uma boa gestão de recursos hídricos no Estado, para bem deles, inclusive. Fábio, obrigado por ter vindo aqui no programa, pelos esclarecimentos. Você sabe que aqui a nossa casa está sempre aberta para vocês. Muito obrigado. Nós temos essa função e essa missão, que é educar quem está do outro lado. E aqui isso é uma premissa que a gente leva muito a sério e você, como sempre, vem aqui e dá aula para a gente. Muito obrigado. Um abraço. Espero que você volte mais vezes. Disponha. Tá bom? Sempre. A gente vai para um rápido intervalo. O Mundo Cooperativo volta já. Hora de passear aqui no Mundo Cooperativo e o nosso destino hoje é Rondônia. Você vai ver como as tartarugas invadiram as margens da praia de São Francisco do Guaporé para a Desova. A reportagem foi produzida pela turma do SIC Rural. É nesse período durante a estação de seca na Amazônia que as praias aparecem ao longo do rio Guaporé. O cinegrafista Gladysson Souza e a equipe do SIC Rural foi até o município de São Francisco, que fica às margens do rio para registrar um dos maiores espetáculos da natureza, a temporada da desova. E é nesta época que as tartarugas migram para a calha dos rios, à procura dessas areias secas para fazer a postura dos ovos. Tem algumas fêmeas que elas sobem para fazer o reconhecimento da área, entender como está a praia. Elas sobem e depois, alguns dias depois, ou na noite seguinte, voltam para desovar. Ela tem a escolha, por isso que ela vem fazer o reconhecimento da praia, para ter... isso é um cuidado maternal, né? É um cuidado parental já delas, porque é o principal cuidado, é a hora da desova, é a garantia dela que aquela prole vai continuar. Então, ela tem que escolher o melhor lugar para ter certeza que ela vai estar prosperando filhotes. É nessa imensidão da Amazônia que elas irão se procriar. A tartaruga da Amazônia é a maior tartaruga da América do Sul, chegando a medir pouco mais de 1,10 metro de comprimento. Uma particularidade desta espécie é que é uma das mais sociais do mundo. Segundo os pesquisadores, elas utilizam a comunicação acústica para a troca de informação durante suas atividades sociais, como, por exemplo, a desova, a migração e o nascimento dos filhotes. Mas a procura por estas praias para poderem desovar ainda é um mistério. São tartarugas que provavelmente vêm descendo de outras praias do Guaporé pela pressão, então elas começam a procurar áreas mais protegidas. Então, não sei como, mas elas sabem que aqui é uma área protegida e elas vêm se juntando e esse número vem aumentando ano após ano. A procura pela proteção faz com que elas se aglomerem em bandos, podendo ter mais de uma tartaruga por ninho. Por outro lado, a gente chama isso, né, é a diluição da predação, né? Então, você está no meio de 100, a sua chance de ser predado é menor do que você está no meio de 10. Então, isso também é uma forma de proteção, é um comportamento delas. E são cinco praias que estão nessa área que a gente cuida, mas esse ano elas se concentraram em duas praias, né? Mas já está iniciando desova também, hoje na tartaruguinha já teve uma desova muito grande, mas a concentração maior está aqui na Praia Alta e na Praia da Ilha. Então, elas, uma chega a cavar o ninho da outra para poder desovar também. O trabalho de proteção desses animais é feito com apoio de vários parceiros. Um dos objetivos é evitar que predadores capturem e também comercializem as tartarugas e os ovos. Hoje nós temos um apoio incondicional da Polícia Civil, do Exército Brasileiro, Sedan, Ibama e Polícia Ambiental. Então, faz com que os caçadores não se aproximem dessa área, né? E aí nós temos essa quantidade enorme de tartarugas desovando. E a Sedan tem um papel muito importante nesse contexto, que é qual? Ajudar, entendeu? A manter esse ciclo da vida dessa tartaruga. Então, nós temos aqui, por exemplo, vocês já devem ter notado na praia, né? O Batalhão da Polícia Ambiental, que é um parceiro da Sedan e atua na fiscalização, coibindo possíveis crimes ambientais que venham a ocorrer no sentido da caça, né? Da captura de ovos. Além de órgãos públicos, a iniciativa privada, como empresários e moradores da região, é de fundamental importância para a continuidade da preservação da espécie. Seu João Noma, um dos padrinhos desse projeto de preservação, ajuda a custear as pesquisas. Tem que se unir, sim. O pessoal é muito individualista. Ele não pensa no futuro, esquece do futuro. E eu acho que deve-se todo mundo se preocupar. Seja de centavo por centavo, ou de reais por reais, ou seja de milhões, ou de mil, ou de milhões, eu acho que deve-se apoiar. É o que eu tenho feito com o Zeca Lula também. E também a faculdade de Maringá, que é a Unicesumar, que tem feito bastante trabalho junto com ele. Tem apoiado e tem vindo prestigiar também. Segundo os pesquisadores, esta é a maior desova de tartarugas do mundo. A expectativa é que mais de 100 mil tartarugas possam subir praias como esta para desovar. A previsão é que mais de 100 milhões de ovos sejam colocados até o final deste mês. Este ano a gente está esperando cerca de 100 mil tartarugas pra desovar. O ano passado foram 80 mil. Este ano é estimado que vão vir 100 mil tartarugas. No ano passado a gente já ficou bem surpreso com a quantidade que houve de desova. Agora este ano é fora do comum. É um espetáculo que não dá pra descrever. Coisa fora do normal, mas gratificante de saber que a gente está fazendo este trabalho e está havendo todo este sucesso. Segundo os pesquisadores, mesmo com esta previsão de cerca de 100 milhões de ovos, boa parte das tartaruguinhas não irão sobreviver. A gente espera cerca de 100 milhões de ovos, mas a chance de sobrevivência é 20% desses ovos, talvez. Nem isso. É a estratégia de vida de uma tartaruga, né? Então ela coloca muitos ovos pra garantir que... Bom, tem ninhos que nem... Ela coloca em média 100 ovos e a gente tem ninhos que nenhum indivíduo sobrevive. Mas a estratégia de vida desses animais, particularmente, é essa. Colocar muitos ovos pra que um sobreviva. E os estudos não param. Os pesquisadores utilizam imagens aéreas obtidas com drone para fazer um raio-x ano a ano das tartarugas. Outro método usado é a marcação do casco com um produto inofensivo para o animal, o que ajuda na contagem. A gente, esse ano, está desenvolvendo uma nova metodologia de contagem desses animais. A gente está utilizando o drone, todas as noites a gente passa o drone na praia para fazer a contagem. E para diminuir o erro, como a gente falou anteriormente, que tem tartarugas que sobem e não desovam, para tentar diminuir o erro, a gente tem marcado esses animais. A previsão é que em novembro aconteça a eclosão e comecem a soltura dos filhotes. A nossa expectativa é a partir do dia 18 de novembro já ocorrer o início da eclosão. E a previsão de soltura desses animais? A gente faz a devolução no mesmo dia. A gente guarda apenas uma quantidade, que é uma soltura simbólica, que funciona como educação ambiental. Essa vai ocorrer no dia 5 de dezembro. E eu queria aproveitar aqui a audiência da Record para fazer um convite a quem quiser assistir esse espetáculo da soltura no dia 5 de dezembro aqui no Vale do Guaporé, no município de São Francisco do Guaporé. Atuar na conservação dos quelônios é promover a recuperação das tartarugas da Amazônia. Desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e inclusão social é poder em um futuro quem sabe bem próximo saber que todo esse esforço valeu a pena para a perpetuação da espécie. O Mundo Cooperativo está terminando. Para rever o nosso programa, você já sabe, basta acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí no canto da tela. Você também pode ver tudo o que acontece nos bastidores das nossas gravações, é claro, nas redes sociais, no Instagram e também no TikTok, no arroba BP Faustino ou nos canais oficiais Record News, Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo seu carinho e pela companhia e a gente volta a se encontrar domingo numa edição especial do Mundo Cooperativo. Eu te espero, hein? Até lá! Tchau! Invista no Cicobi! Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos a próxima. E aí